Faz muito tempo que eu trabalho com imprensa, na defesa de jornalistas e dos veículos de comunicação. Sempre eu fiquei muito assustada com o modo como eles eram calados. Só que nos últimos anos a coisa foi piorando, piorando, piorando de um tal jeito. Logo ali na pandemia eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa, algum tratamento para isso, precisa ajudar esses jornalistas a se defenderem processualmente. O que representa a liberdade de expressão? Nunca foi um tema muito bem resolvido no Brasil. O advento da internet, e mais a polarização política, se misturaram numa receita um bocado explosiva. As pessoas vocalizam posicionamentos de uma maneira muito mais incisiva, muitas vezes violenta, e isso provocou diversos conflitos, tornando a liberdade de expressão um tema no qual o conflito político se articulou. Poucas pessoas não sabem nem como administrar aquela quantidade de processos, quantidade de audiências que precisam ser feitas. Isso é o que eu chamo de um assédio judicial, é mesmo pra calar. A gente entendeu que existia uma urgência para que a gente organizasse um pouco o debate e batalhasse na importância da liberdade de expressão a despeito da pluralidade política do nosso país. Essa é uma das primordiais funções do Tornavoz, que é a garantir defesa jurídica para essas pessoas que não tenham condições de contratar advogados. Quando a gente consegue ver na ponta o quanto ter uma defesa jurídica especializada, que conta também com o apoio técnico do Instituto, pode fazer diferença para que jornalistas e comunicadores se sintam mais seguros na hora de reportar suas notícias, de fazer suas investigações e trazer luz para aquilo que muitas pessoas têm interesse em esconder. Isso a gente ainda não tem no Brasil, e a nossa iniciativa busca promover. Ser um grupo formado só por mulheres tem muitos desafios, que o direito, vocês sabem, é um ambiente muito masculino por natureza. E na minha vida profissional, na defesa dos veículos de comunicação e dos jornalistas, eu encontrei mulheres maravilhosas. E a gente procura também, na medida do possível, apoiar mulheres advogadas que queiram se especializar na área da liberdade de expressão. Empoderar para que esses advogados e essas advogadas tenham interesse em pegar esses casos. O Google foi extremamente importante para a gente. O Google abraçou muito todas as propostas que o Tornavoz quis trazer. A gente teve essa possibilidade de fazer um curso para os jornalistas de pequenos erros, de pequenas armadilhas, que eles poderiam cair ao redigir uma matéria ou a veicular um vídeo. A gente já consegue sentir os efeitos práticos dos projetos do Tornavoz, que foram apoiados pelo Google muito de perto. Hoje a gente tem algumas estatísticas que são muito positivas, dos processos que já estão encerrados definitivamente. Mais de 90% terminaram com um resultado favorável. Esse processo é lento. A gente tem uma democracia muito jovem. Mas eu acho que a sociedade brasileira está cada vez mais mobilizada em torno desse tema. A sociedade civil brasileira precisa definir o que ela entende como liberdade de expressão. Qual é a expressão que nós, brasileiros, queremos proteger? É uma tarefa educacional. É uma tarefa louc Spain com uma cabeça mudança. ہ